What's up Gamers na área Aqui fala o Games LDA Trago-vos aqui um videozinho para inovar Porque o que faz falta é animar a malta Achei que era a altura de pôr um ponto final No reinado do Minecraft Sem querer apanhar o machado Um ponto final no reinado do Minecraft E agora estou a jogar o Left 4 Dead aqui Para quem conhece e também para quem não conhece a história Estou aqui no inicio Primeira missão, primeiro capitulo Que é o Dead Center O hotel Já joguei este jogo antes de estar a fazer este video Portanto Eu sei bem Como é que se joga isto e onde é que eu tenho de ir Queria pedir desculpa Se encontrarem problemas com o lag no meu video Isso é porque não estou muito bem a conseguir evitar o lag Não sei o que é que está a passar Eu vou resolver isto mas É por agora está a virar um bocado estranho Eles já foram logo a ramba aqui ao ataque Deixei molestar Não nos irá fazer muita diferença Não nos irá fazer muita diferença Aqui o som um bocado um pouco alto Opa Não está assim tão alto Vendo som no meu computador E agora o que eu queria falar aqui É dos jogos que eu vou passar a postar no meu canal Entre eles League of Legends Jogos, vários jogos FPS Online Sim, Terraria E também poderei postar jogos Que vocês gostem E que queiram que eu jogue Eu estou a gravar isto ao vivo No meu computador A partir da Steam Hummm Portanto É bom Queria aqui vir mais falar Dizer Que Pedires o apoio Aqui para os novos vídeos de outros jogos Sem ser Minecraft Que já está um pouco farto também De gravar no Minecraft Sabem Uma coisa só muito repetitiva Vou começar A gravar os outros jogos Mas está mesmo um lagar forte aqui Está mal Vou começar a fazer vídeos com outras pessoas Para além do GW Studio Já fiz um vídeo com o World Fenix Podia vos que pudessem o apoio Para saber mais ver o jogo que é o Cube World Que quando sair definitivamente Vou comprar e trazer vídeos para vocês Portanto É isso pessoal e agora? Aqui é um pouco do gameplay de Left 4 Dead Que foi um jogo definitivamente feito pelo multiplayer Apesar da história não estar má Apesar de ter gostado até bastante da história Opa Está aqui Como podem ver Ver aqui um pouco de lag Um bocado estranho Opa Houve aqui uma pequena Um pequeno aqui Pico de FPS Grande exagero de lag Portanto Resumindo Resumindo o que eu estava a dizer Left 4 Dead foi um jogo que já saiu há relativamente algum tempo Saiu em 2009 Left 4 Dead 2 Há rumores que sai o Left 4 Dead 3 este ano Apenas rumores Não vos quer pôr nada na cabeça E E Pois Aqui um bocado de silêncio aqui Uma cebra assim não é tão bom Não é assim tão bom portanto Opa Um jumper Pronto Pronto E Podia aqui falar daqui do jogo Jogo antigo Que eu gostei muito de jogar Apesar de não ter jogado o primeiro Gostei de jogar o segundo Como podem ver Um zombie apocalipse Opa Está-me tramei Aqui está um pouco de lag Um pico de lag de FPS Não importa Obrigado 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 Elis Opa Aqui está Comprimidos Gostado de pedir aqui o apoio da audiência E dizer-me que jogos é que gostariam de ver no meu canal E Também Para mostrar Ao Youtube Não é preciso ser um COD Opa Não é preciso ser um COD fanboy para ter sucesso Eu não estou assim a planear fazer Momentos assim Muitos vídeos da MW3 Estou assim a planear fazer alguns O que estou definitivamente a planear É E se sair Fazer vídeos de Black Ops 2 Que irá sair Como Todos os boatos afirmam E provavelmente irá mesmo sair Opa Opa Agora aqui foi um pouco de um problema Como viram ali o Charger Tinha-nos ali uns trabalhos mas pronto E o Semer foi muito mais um fã de 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 Black Ops do que de Modern Warfare Portanto Irei definitivamente a ser mais vídeos de Black Ops do que Modern Warfare Não irei deixar de fazer vídeos no Minecraft Não irei deixar de fazer vídeos no Minecraft Isso não Não que irei deixar Até já tenho séries marcadas Com outras pessoas Agora vamos lá ver quanto vai sair Vai ser um mistério É sempre bom É sempre bom Ter mistérios E Pronto Os gráficos do jogo Pode ser que são bons gráficos até São Vejam que bonitos Opa Pronto A gameplay é muito bom deste jogo É muito feliz É muito Não sei que tipo de jogo é considerado este jogo mesmo Se é um FPS Se é outro tipo de jogo Eu queria dizer que ainda trabalhar Para fazer uma intro minha Porque eu não tenho intro como podem saber E ainda ver se consigo mudar o background Porque o meu background é só do Minecraft Portanto É ver aí o que é que se pode fazer acerca disso Se o vídeo ganhar feedback ainda algum Se calhar irei pensar em trazer uma série De Left 4 Dead E o lag Aquestes lag spikes Vão ser trabalhados Se a série receber Realmente algum feedback Vou trabalhar Na Em arranjar o lag Eu sei como arranjar o lag Só que É um bocado tarde ainda na noite Amanhã vou tirá-los E sinceramente Não me estava a aprecer muito Oh 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 Foi estranho aqui Não estava a ser muito aqui em instalar programas Portanto Trago-vos isto assim A vanilha Oh 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 Ou um smoker Opa Ah morreu Pronto Que o Left 4 Dead É um jogo que ganhou muita fama Tem muito sucesso Jogo de Zombies Apesar do meu jogo favorito de Zombies ser o Dead Island Dead Island E se Isso É Incontestável Se é essa a palavra Certo Opa Eba E agora Mandar aqui os Zombies todos Aqui tudo limpinho Um gordo apareceu ali a minha frente Portanto É verdade Mas pronto Pronto Sobrenetemente isto está a correr muito limpinho Muito sem lag agora Não sei bem porque Mas olhem Está a correr sem lag o que é bom Está a ver qual a duração de cada episódio desta Se isto se tornasse uma série E como perguntei a bocado Queria saber que jogos é que gostariam de ver aqui no meu canal Assim se quisessem ver algum MMO Eu sempre gosto de ter novos MMOs e não me importa nada de jogá-los Portanto Estou aberto a jogar todo o tipo de jogos basicamente E não basear o meu canal sem Call of Duty Como muitos canais de hoje em dia fazem O que eu não acho certo porque Call of Duty tudo é um grande jogo Mas assim como outros jogos são um grande jogo Assim como este jogo é um grande jogo E assim como Outros jogos como Skyrim é um grande jogo Portanto Eu acho que há Demasiado Call of Duty no Youtube Para o jogo que é É apenas um jogo de tiros realmente É um É realmente um homenzinho A dar tiros Portanto Olha Um elevador já aqui Ok Ok Pronto Eu só queria dizer os nomes deles uns aos outros Opa Posso ser Dalho Se você não sabe Não sabe É difícil de ter tiros E eu tiro-lhe vida Hehehe Ah pá vou parar com esta brincadeira É melhor Vamos lá isto E agora Preparem-se para o lag Uhuhu Preparem-se para o lag Vamos ver Vamos reunir aqui num gandinho Eles vêm aí Ohhhh Então pá Ah Tive só aqui um pequeno bug Peço desculpa Ah Tive só aqui um pequeno bug Peço desculpa Entre humanos Humanos vs homies Ou infetados Qualquer que lhes queiram chamar Se é doença Se é Bem nem sei Portanto Bolas pá Este programa está-me a A bugar aqui Opa Está a brincar Está-me a bugar aqui a gravação toda Ok Já está Já consegui Acho que eu A achar aqui o problema com este programa Olhem vejam ali Uhum Próxima informação As danos cenários têm balas ilimitadas As primárias não Portanto Vamos lá isto Pam pam Oh Shotguns Aqui pegar no que posso Pessoalmente eu prefiro meteradoras Portanto Vamos lá isto Não quer shotgun Opa Aqui houve fogo É perigoso Vamos lá Oh oh Uhum Que boa arma Apesar eu as vezes preferir só usar a secundária para não gastar as balas Assim como no Minecraft prefiro Saber que tenho armadura diamante mas ainda assim usar a armadura de ferro Para não agastar Para não agastar Oh oh E para quem nunca jogou o jogo Eu anselho vivamente a jogarem É um jogo muito bom É um game play muito fácil de jogar-se Não demora muito tempo a passar-se Outra vez que gostava de fazer para o canal É trazer assim uns jogos um pouco mais clássicos Não tão modernos Como Pokémon, Mario, Super Mario Jogos que eu joguei desde pequeno Que eu gostava deles já na altura Eu lembro-me muito bem de jogar Mario quando eu era pequeno E Pokémon, Pokémon Ruby Quando ainda não havia nova geração de Pokémons O meu Pokémon favorito sempre foi o Rayquaza Acho eu E eu sei praticamente todos os nomes de todos os Pokémons Basta perguntarem-me Na nova geração posso não saber Mas da antiga geração Põe desse dizer que eu sei E aqui Também fico feliz por estar a gravar aqui isto E por saber que já estou a inovar no meu canal Já tinha pensado em gravar Left 4 Dead há muito tempo Só não ganhei a tida ainda a paciência E ainda Opa, esse assustou-me Esse Hunter assustou-me Opa Eu nunca tinha ainda a paciência e Paciência, basicamente Ok pessoal Isto aqui é o fim da gameplay Espero que tenham gostado Se me derem o feedback de vídeo Eu irei trazer mais Se não derem Então não vou trazer Portanto É melhor fechar aqui a porta Portanto pessoal Foi isso Oh Adeus YouTube Take that You mealy-mouthed Bastards